Oi gente, tudo bem com vocês? Seguimos o nosso repertório natalino, estamos em dezembro e o nome da música chama-se O 20 Meninos e irá trabalhar as notas mais graves na flauta doce, tá bom? Como assim isso for? Por exemplo, a gente vai ter a nota Fá natural que é os três dedos de cima, o quarto dedo, o quinto dedo feio, né? Eu digo, chamo de dedo feio, em aberto, o sexto e o sétimo esse é o Fá natural, fechado atrás o Mi, três de cima, dois de baixo Ré, três de cima, três de baixo o Dó grave, três de cima e os quatro de baixo lembrando sempre fechados atrás observe que vai ter Dó grave e vai ter o segundo Dó, tá? que é o Dó mais agudo, tá? Então observe isso na partitura, essas alturas Você que vai tocar a percussão, que é a educação infantil e que é nas séries iniciais vai fazer o ritmo com a gente, tá? Isso é uma batida simples, ó Não tem tambor, não? Então, pega qualquer coisa, qualquer... Pode ser um balde, pode ser uma bacia que represente um timbre, um som mais grave, tá bom? Se prepara aí, vamos para a música! No início da música, teremos uma introdução de piano e a gente já entrou, vamos lá! Tchau! 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 Gente, muito barbada, né? Segue a partitura e vamos juntos! Até a próxima aula! Tchau!